Olá turma, tudo bem? Agora, batimento cardíaco a 104 batimentos. Vamos fazer um exercício de abdução de ombro para trabalhar a musculatura do deltóide. Vou pegar um peso aqui de 4 quilos e vou fazer três séries de 12 com intervalos de 15 segundos. Observem que a gente está fazendo então um tempo de contração de 2 segundos para cada fase de contração. 10, 12, intervalos de descanso então de 15 segundos. Vamos ver como é que está a frequência cardíaca. A frequência cardíaca agora está a 118 batimentos. Vamos para a segunda série. Vamos lá. Oito. 10, 11, 12. Percepção subjetiva então está moderado. Vamos ver quanto que está o batimento cardíaco. Se você não tem um boxímetro pode controlar pela carótica 15 segundos. Agora está o batimento de 123 batimentos. Vamos para a terceira série então. 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 12 batimentos. Percepção moderada. Vamos ver como é que está a frequência cardíaca. Então exercício bem tranquilo de executar. Abdução de ombro, 121 batimentos. Ok, turma. Obrigado. Obrigado. Obrigado.